Você quer contar algum plano futuro ou simplesmente o que pretende fazer mais tarde? Ou no fim de semana? Mas nunca sabe se deve usar will ou... Não sai mesmo, de verdade. Renan, pim, pim, agora vai. Mas você nunca sabe se deve usar will ou going to? Então assista esse vídeo até o final e acabe com essa dúvida. O meu nome é Silvia, eu sou coordenadora pedagógica da Huggle Education e não esquece de já deixar o seu like se você gostar desse conteúdo pra ajudar a fazer ele chegar a mais pessoas, hein? Se você ainda não segue a Huggle no Instagram, já corre pra seguir quando acabar esse vídeo porque lá a gente coloca dicas rápidas e responde algumas dúvidas por stories na hora, viu? Well, will e going to. Na verdade, be going to. Não podemos esquecer do verbo to be nessa estrutura, né? Will e be going to são duas formas de expressar o que vai acontecer no futuro. Existe sim uma regrinha gramatical e eu vou compartilhar isso com vocês. Mas existem algumas situações que tanto faz. Ambos são corretos, mas um passa uma mensagem mais formal e o outro mais informal. Oh, God, really? Ah, legal. Então depende, é isso? Pois é. Como muitas outras coisas no inglês, as escolhas são baseadas no que vai soar melhor. Vamos começar com as cinco regrinhas gerais do uso de going to e will. Regra número um. No dia a dia, quando falamos de planos fixos, ou seja, planos feitos antes do momento da fala, com intenção real de acontecer, preferimos usar going to. Por exemplo, I'm going to buy this fryer. Na comunicação de todo dia ainda temos as contrações informais, que chamamos de reduções, que transformam duas palavras em uma palavra diferente. Going to, gonna. Já ouviram falar? Gonna. I'm going to buy this fryer. Nós falamos? I'm gonna buy this fryer. I'm gonna buy this fryer. I'm gonna buy a car. I'm gonna buy a car. Vejam que I will buy a car não está gramaticamente incorreto, mas poderia soar muito formal, já que aproximadamente 99% das vezes, e aí com destaque para o nativo americano, que o britânico não adora essa redução, você vai ouvir, I'm gonna buy a car, I'm gonna buy a car, I'm gonna buy a house. Oh my God, I'm actually gonna buy a house. Regra número 2. Uma outra situação que preferimos usar o going to é quando alguma coisa nos mostra que algo pode acontecer. Uma espécie de previsão devido a alguma evidência do momento. Seria como um palpite. Então se alguém bebeu demais, mas demais, demais, demais mesmo, muito mais do que deveria, e o estômago pode não aguentar. E esse aqui é o palpite. I think I'm gonna throw up. I think I'm gonna throw up. Eu acho que eu vou vomitar. I think I'm gonna throw up. Agora imagine, vamos falar de evidências para possibilidade de chuva. Pode ser um palpite ou uma previsão. Vamos ver as cenas. Oh, but I think it's gonna rain, Dobby. Está um super calor. E geralmente no final de dias quentes, chove. I think it's gonna rain. I think it's gonna rain. I think it's gonna rain. Você olha para o céu e vê levemente distante uma nuvem, que você não sabe se é da ilha de Lost ou se é o Voldemort, e você pensa, oh yeah, it's gonna rain. Ou então, você entra no site do CPTEC. CPTEC é Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e lá está com 93% de chuva. It will rain. Yes, it'll rain. Essa última frase traz para a gente o item 3 das regrinhas. Então, regra número 3, preferimos usar will quando a previsão do item 2 é mais próxima do 100% de certeza, com dados mais concretos. Quando falamos it will rain, não vai soar formal. E sim que você tem certeza disso. Um outro exemplo que não necessariamente envolve um instituto como o CPTEC, é quando você conhece muito bem o gosto ou as preferências de alguém. Então, vem aqui. Eu vou te mostrar uma coisa que eu tenho certeza que você vai gostar. Regra número 4, começamos a falar de will, então as duas últimas regrinhas são com o uso de will. Para algumas decisões rápidas ou imediatas, nós não usamos o going to. Usamos o will, principalmente na sua forma contraída. Atenção, momento pronúncia. A contração de I will, ela pode ser pronunciada de duas formas, dependendo da ênfase que você quer dar. Se você quiser manter a ênfase no pronome I, como na frase, não, ele não vai. Eu vou. No, he won't go. Porém, em um diálogo normal, eu diria somente I'll go. Não I'll go, mas I'll go. É uma expressão equivalente ao Pode achar que eu faço. Pode achar que eu vou. I'll get it. Ou I'll do it. I'll do it. I'll get it. I'll get it. I'm gonna get it. Não fica legal. Faça a ideia de um plano de longo prazo, algo mais planejado, e não a expressão É pra já. Pode achar. Algumas decisões imediatas também podem ser em um restaurante, por exemplo. O garçom te pergunta o que você vai beber. Então ele pergunta What do you want to drink? What do you want to drink? E você responde I'll have a coffee. Oh, great. Thank you. Regra número 5. A última regrinha é o uso do will para promessas ou ofertas. Eu vou te amar pra sempre. Olha que promessa. I will love you forever. I will love you forever. E pode ser no negativo também, usando o won't, que é o will, mas not, won't. Uma promessa de não fazer alguma coisa. Eu prometo que eu não vou contar pra ninguém. I promise I won't tell anyone. I promise I won't tell anyone. Eu estou chamando aqui de oferta aquela ajuda que você oferece pra dar um nó de gravata pra alguém, pra carregar uma sacola, pra abrir uma porta, ou pra fazer uma conta, ajudar alguém, no geral. I'll do it. I'll do it for you. Para essas situações, geralmente, usamos o presente simples em português. Eu falo, deixa o que eu faço pra você. Eu faço pra você. Deixa que eu carrego pra você. Mas em inglês, colocamos o will aí como se fosse um futurinho, já que o presente eu uso pra algo que eu faço geralmente. Tá, mas e agora, teacher? Eu preciso decorar essas regras, certo? Não. 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 A melhor maneira de se familiarizar com essas regras é colocando em sua vida. Faça uma lista de alguns planos, uns com muita certeza, outros nem tanto, algumas ações de decisão momentânea que você tomou durante o dia e imagine como você teria respondido se estivesse falando inglês. Se comunicar com autonomia e fluência não é saber todas as regras gramaticais, mas sim usar naturalmente as estruturas de tanto repeti-las. E aí, agora que você já entendeu a diferença de going to e will, surgiu alguma dúvida? No fim desse mês, eu vou fazer o primeiro Silvia Responde aqui no canal, com as principais dúvidas que vocês mandarem aqui nos comentários ou pelo nosso Instagram. Então comenta aqui embaixo todas as dúvidas que você tiver sobre inglês que eu vou trazer em breve aqui pro canal. See ya!